Música 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 Nossa senhora filha, não tem botão, olha Aproveita nada Ué, até os fogão rei Fogão rei o que? Fogão rei o que? Ficou, era novo Fogão novo na situação Fogão rei É pra eu revocar Essa linha ali vai ter uma história Ele cai também Olha aí Olha aí Que bom de fina aí, rapaz Ele tá me lembrando Nossa senhora É frio lá da outra casa Tem essa outra casa aí, não é de Paulinho? É alugado o cubano Corre aí Eu vou pegar uma seca pra jogar nessa ponta de linha ali Mas eu sei que eu não vou arrumar Não Geladeira É geladeira também Mesa Mógino Meu Deus Eu não tinha seguro Prejuízo foi total Eu não tinha seguro Não tinha nada Olha aí Aqui é que vai Aqui é que toma Ah Foi se bom Olha Tem a jaque Botou 3 fogão, exercício contra o coração.